Música Olá pessoal, vamos falar hoje sobre sistemas genitais humanos e dando ênfase agora ao sistema genital masculino. Bem, no sistema genital masculino nós temos a chamada genitália externa, que é composta pelo pênis, o órgão copulatório masculino, que vai ser descrito posteriormente, e pelo escroto. Nesse escroto nós temos a presença das gônadas masculinas, os chamados testículos. Então temos uma bolsa, uma dobra de pele e no interior dela essas duas gônadas. Além disso, nós temos a presença do epidídimo, que é a região que está acoplada aqui ao testículo e onde ocorre a maturação dos espermatozoides. A partir dali, segue-se um ducto que vai levar esses espermatozoides durante a ejaculação para até o pênis. Esse ducto é chamado ducto deferente. Vocês podem ver aqui que ele faz uma volta, ele entra para dentro do corpo, pelo canal inguinal, faz uma volta por cima e por trás da bexiga, e ali ele vai se encontrar com as glândulas sexuais acessórias, que são a vesícula ou glândula seminal, a próstata, e aqui perto do início do pênis, as glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de couper. Bem, além disso, é importante lembrar que associado aos testículos, nós temos músculos e uma série de vasos sanguíneos e terminações nervosas que servem para um controle da temperatura desses testículos, pois os espermatozoides a serem produzidos têm que ser produzidos em uma temperatura 1,5 grau abaixo da temperatura corporal. Quando nós observamos o testículo, nós vemos que eles têm duas membranas externas, que são as chamadas túnica vaginal paretal e túnica vaginal visceral. Essas duas túnicas em conjunto vão formar o que a gente chama túnica albugínea. Entre elas há um espaço, um espaço seroso, que pode se encher de líquido, mas que normalmente serve para proteger, em caso de algum impacto, o conteúdo interno desse testículo. Esse testículo é subdividido em torno de 80 a 250 compartimentos. Esses compartimentos são os chamados lóbulos testiculares. Em cada um há em torno de 1 a 3 túbulos seminíferos, o local de produção dos espermatozoides. Os espermatozoides, então, são produzidos aqui no interior desses túbulos seminíferos, vão ser direcionados para rede testicular ou RET-testes e dali pelos ductos referentes até o epidídimo, onde um conjunto de tubos aqui anexos ao testículo, onde vai ocorrer, conforme já disse anteriormente, a maturação dos espermatozoides. O epidídimo é subdividido em três regiões, a cabeça, o corpo e, aqui mais embaixo, a cauda do epidídimo. Nessa região, os espermatozoides já amadurecidos, maturados, portanto, vão ser armazenados. E, se forem utilizados em uma ejaculação, vão seguir para viaducto deferente até a cabeça do pênis, conforme eu disse anteriormente. Se não forem utilizados, vão ser destruídos de uma forma natural aqui na cauda do epidídimo. Bem, se nós olharmos um tubo, um túbulo seminífero desse, vamos observar que ele tem um diâmetro muito pequeno, em torno de 10% de um fio de cabelo. E que ele tem uma parede grossa, sendo essa parede formada na parte externa por células com capacidade contrátil, as chamadas células miopiteliais, aqui indicadas em laranja, e por essas células em amarelo, as células de sertoli. Essas células de sertoli é que vão controlar o processo da gametogênese, já descrito num outro vídeo. E os espermatozoides formados vão ser direcionados aqui pela luz do tubo, por contração das células miopiteliais, até alcançar o epidídimo. Bem, nós temos aqui, então, uma vista desse epidídimo, aqui, né, esse aqui é o testículo, e esse aqui é o chamado cordão testicular, ou espermático, onde nós temos vários vasos sanguíneos, num arranjo contracorrente, né, com veias e artérias, uma do lado do outro, para fazer troca de calor. Nós temos um músculo aqui, que vai controlar esse processo de contração do epidídimo, junto com o músculo do testículo, que é o chamado dartus. O músculo do escroto, que é o chamado dartus. Então, eles vão aproximar ou distanciar esse testículo da parede do corpo, fazendo aquele controle de temperatura para a produção de espermatozoides, que eu falei anteriormente. Bem, agora vamos dar uma olhada na estrutura do pênis. O pênis é formado por duas estruturas tubulares, aqui, que se enchem de sangue, os chamados corpos cavernosos. Então, durante a ereção peniana, conforme vocês podem ver aqui, esses corpos cavernosos ficam cheios de sangue e mantêm a ereção com esse processo. Abaixo deles, nós temos uma região chamada corpo cavernoso da uretra ou corpo esponjoso. Nele passa a uretra e durante a ereção, para não comprimir a uretra, essa região não vai ficar muito túrgida. Do lado externo dessa região, nós temos uma cápsula de tecido conjuntivo, conforme vocês podem ver, e a pele. O pênis, então, tem um corpo e uma cabeça. A cabeça é a chamada glande. Nela, nós temos uma capa de pele, o chamado prepúcio. No interior, então, desse pênis, passa a uretra. Essa uretra, aqui, na cabeça do pênis, ela vai se ampliar, a chamada fossa navicular. Na base do pênis, nós temos aqui, podemos ver, as duas glândulas de cópia, ou búlburetrais. Bem, vamos agora, para terminar, falar sobre as glândulas sexuais. As glândulas sexuais acessórias estão em grupo de três. As vesículas seminais, ou glândulas seminais, que ficam próximas da bexiga urinária, e que vão compor 60% do seme. Elas produzem vários compostos, entre eles, muita frutose para nutrir e alimentar os espermatozoides. É uma glândula dupla. Bem, posteriormente, nós temos uma glândula isolada, que fica na saída, ali, da bexiga urinária. Essa glândula é chamada próstata. Ela produz, também, uma série imensa de compostos. E eu quero enfatizar aqui a presença de compostos alcalinos, que vão diminuir a acidez do útero e da vagina, facilitando a caminhada desses espermatozoides, o transporte desses espermatozoides para o interior do útero. Ambas as regiões, as glândulas seminais e a próstata, produzem as chamadas prostaglandinas, compostos importantes para contrair o músculo liso do útero e, assim, para facilitar a movimentação dos espermatozoides no interior desse órgão feminino. Além disso, é importante lembrar que há presença das glândulas bulbo-uretrais, ou glândulas de couper, que vão ficar na base do pênis, conforme já mostrei anteriormente, e que vão limpar e lubrificar o canal da uretra antes da ejaculação. Essas glândulas de couper vão produzir apenas uma pequena parte do sêmen, em torno de 3% a 5%, mas vão ser importantes para limpar essa região por onde, normalmente, passam compostos que seriam tóxicos para os espermatozoides, como, por exemplo, a ureia. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, até a próxima!